Olha, o problema é o seguinte, nós conseguimos esse colégio Pilar Maturano há muitos anos, mas quando ele foi entregue, ele já foi entregue com problemas. Tinha problema no ginásio de esportes, tinha problemas nas salas que estavam caindo água, nas salas, tinha no biblioteca, um monte de lugares. E a gente nunca conseguiu arrumar. E daí, graças ao Beto, que eles vieram aqui, o pessoal da Secretaria da Educação, e daí eles se comprometeram a arrumar. E a gente ficou em dúvida, porque todo mundo prometia, né? Mas realmente ele prometeu e cumpriu, está quase terminado já o trabalho deles. Porque eu acho assim, que uma pessoa que fala que ele vai fazer, e ele faz, ele merece consideração. Agora aquela história, eu vou fazer, quem te garante que você vai fazer? Então o Beto provou que ele faz. Por isso que eu sou o Beto Richo. Vamos em frente, Beto. Conte com a gente. Bairro Alto está com você.